Mais um painel para que nós possamos encerrar aqui os debates, que dia importante, um dia inesquecível para a esfera. Teremos agora desafios e oportunidades para os estados. Eu chamo, portanto, ao palco o governador do estado de São Paulo, Tarciso de Freitas. E também chamo ao palco o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Por favor, senhores, podem subir, por gentileza. Ali pelo cantinho esquerdo do palco, por gentileza, ali, governadores, a gente tem ali a escadinha. E vamos agora para o nosso último painel. Eu peço a gentileza dos senhores e senhoras que possam ir até as suas cadeiras para que nós possamos dar continuidade aqui ao evento. Pode ser? Se vocês puderem ali se acomodar em seus lugares, depois de pegar um cafezinho, para que nós possamos continuar aqui com o nosso evento. Mais um seminário Brasil Hoje, da Esfera Brasil. Vamos em frente, então? Por gentileza, em seus lugares. Quem for se acomodar, por favor. Para que nós possamos continuar. Obrigada mais uma vez aos governadores aqui presentes. Governador de São Paulo e também de Goiás. E o Ilanvac, agora, mediando mais um painel. Novamente, boa tarde a todos. Particularmente ao Tarciso e ao Ronaldo Caiado. Dois personagens políticos que eu tenho o prazer de ter um contato sempre muito próximo. e cuja capacidade política e de avaliação na realidade sempre me incitam a fazer perguntas boas. Se eu consigo fazê-las, é outra história. Nós temos, pessoal, meia hora. Então, eu vou dar um ritmo de televisão, tá? Meia hora. Vocês dois são hipertreinados em matéria de manter, de timekeeping e time management. Então, começando por você, Caiado. Que conselho você daria a um candidato de centro-direita hoje? Preciso repetir a pergunta, você já teve tempo de pensar. Então, de novo, que conselho você daria hoje a um candidato de centro-direita? Bom, é... Eu não estou dizendo que você é. Se você quiser se pronunciar como candidato, fique à vontade. Não, eu acho que este assunto é um assunto que ele vai tomar conta da pauta, vai ser discutido, tá certo? Eu acho que a pauta mais relevante agora, VAC, é nós sabermos quais são as prioridades que estão aí, nós sabemos apresentar soluções para elas. Eu acho que esse é o problema. Eu acabei de assistir aqui uma discussão sobre segurança. Tá certo? Hoje, a queixa primeira da população brasileira. Muita teoria, pouca prática. Não é? Então, eu acho que as ações, elas tinham de vir acompanhadas de resultados. Eu acredito nisso. Eu acredito na política. Eu sou um homem que venho da política. Tem vários mandatos, venho da boa política, e a boa política sabe achar alternativas para os problemas da população. Agora, o que preciso é que as pessoas saibam assumir o cargo com independência moral e intelectual para que possa implantar aquilo que a sociedade deseja. E aí, sim, eu vejo os resultados acontecerem chegando à população. Bom, Tarcísio, sabe qual é a leitura que um jornalista profissional da velha Guaira, como eu, faz do que acabou de ouvir? Que um candidato do centro de direita tem que trazer as respostas que o presidente e o governo não estão conseguindo trazer. Que tem que ter a independência moral que o presidente e o governo não têm. E que tem que atender as, digamos, preocupações centrais da população, que, como ele disse, muita teoria e pouca prática. Evidentemente, não estão sendo atendidas. É isso que tem que fazer um candidato do centro de direita? Acho que a gente tem que partir, primeiramente, da percepção de quais são os principais riscos, os riscos mais importantes do Brasil hoje. Eu diria que nós temos dois riscos importantes. Um, do ponto de vista econômico, que é o risco fiscal. E o risco fiscal vai drenar oportunidades do Brasil. E a gente já está vendo isso. Nós temos países mais bem posicionados e a gente está perdendo o time, perdendo o bonde. Observe, o mundo está se reorganizando em termos de cadeias globais de produção. Quem apostou na desinflação americana errou, a taxa de juros lá está alta. Isso vai drenar a liquidez internacional. A gente tinha que ser muito mais bem comportado e a gente não está conseguindo ser. A gente não está conseguindo perceber que é necessário enxugar despesa, reservar recursos para fazer investimento e ter capacidade de atrair o capital privado, ter capacidade de liderar a transição energética. E o segundo maior risco... Essa é a prioridade zero, zero, zero. Atacar a questão fiscal. Eu diria que, do ponto de vista econômico, essa é a prioridade zero. Esse é o risco mais importante. Do ponto de vista social, eu diria que o risco mais importante, e isso foi bem colocado pelo Caiado, é o risco da segurança pública. Que é o maior anseio da população e a gente precisa dar a resposta em segurança pública, em especial no que diz respeito ao combate ao crime organizado, que é o grande câncer do Brasil hoje. Eu duvido, cara, que você discorde da questão fiscal como uma prioridade. Como é que você atacaria essa questão? Olha, é muito fácil, até porque, quando eu assumi o governo do estado de Goiás, eu estava no Capag C, caminhando para Capag D, uma dívida de 6 bilhões e 600 milhões de reais, 4 mil e 800 fornecedores sem receber, duas folhas de pagamento sem pagar, e a partir daí, eu comecei recorrendo ao Henrique Meirelles, e ele disse a mim, olha, infelizmente, não tem nada a comemorar a sua vitória para governador. Essa foi a realidade, essa é a radiografia que eu recebi o estado de Goiás. E veja bem, rapidamente nós incluímos o estado no regime de recuperação fiscal, o estado foi rapidamente pagando todos os seus credores, o estado é rico, Goiás é um estado rico, o Brasil é um país rico. Rapidamente, na hora que você colocou técnicos, com todo o respeito que eu tenho aos políticos, chamei pessoas preparadas, muitas até de fora do meu estado, nada contra meus conterrâneos, mas que tivesse ali independência para agir em cada uma das secretarias. Regularizamos tudo aquilo. Goiás tinha, está certo, quatro cidades entre as mais violentas das dez no país, está certo, aonde, como foi dito aqui no painel anterior, o cidadão para entrar tinha que pagar pedágio, as pessoas tinham total monopólio ali, sobre aquela região. A partir daquela situação toda, Goiás evoluiu rapidamente, foquei em cima da segurança pública, deixei claro como ordem minha, no primeiro dia de governo, ou bandido muda de profissão, muda do estado de Goiás, com ordem determinada a todas as minhas forças de segurança, determinando ali onde você tinha quadrilha de roubo de cargo, roubo de carga, roubo de propriedade rural, roubo a banco, roubo a cofre, a carro forte, tudo isso. Nunca mais se teve um roubo a banco, nunca mais se teve um roubo a carro forte, nunca mais se teve uma situação de novo cangaço no estado de Goiás. Nunca mais aconteceu isso. em cinco anos do nosso governo. Para isso é preciso que as pessoas assumam essa responsabilidade. Quando a gente assiste aqui, um seminário, que diz, olha, realmente tem muitos territórios que nós não podemos caminhar. Ou é o Estado Democrático de Direito, ou não é o Estado Democrático de Direito. Ou seja, o governador, o governo, tem que estar em todas as áreas. Não tem negócio de esse limite de A, de B ou de C. E outra coisa importante, é nós termos ali um controle das penitenciárias. O momento que mais eu consegui jogar a queda da criminalidade no estado de Goiás, fora que eu determinei, fiz construções rápidas, o que nós não temos repasse nenhum do governo federal, dinheiro mínimo, irrisório, não temos nenhum apoio, não tem fábrica de arma, não tem refino de cocaína em Goiás, e a maioria dos crimes são todos nesse porte, como também lavar de dinheiro. Então, isso tudo, nós precisávamos de um suporte maior. Uma política única no país é bobagem. A Força Nacional está aí. Foi para o Rio de Janeiro, me deram um dado a gastar 10 milhões de reais, prenderam um revólver e um documento lá que estava falsificado. Então, o que nós precisamos de ter é os governadores assumindo, tendo apoio do governo federal, nós sabemos aonde atacar. Aí, precisa de ter comando e coragem para enfrentar o narcotráfico. Eu estou entendendo claramente para onde você quer levar a conversa. Você quer levar a conversa para aquilo que realmente está mais no coração das pessoas, que é a questão da segurança pública. Eu vou voltar um pouco à questão fiscal, Caia. Porque na época em que você enfrentou, você não tinha o parlamento brasileiro com as prerrogativas que tem de dominar a alocação de recursos via orçamento federal como tem hoje. É relativo. Isso é relativo. É relativo. Mas o parlamento brasileiro hoje é poderoso. Você sentado no Palácio do Planalto, você vai ter que lidar com o parlamento fracionado, eleito por um sistema proporcional que garante a desproporção, com o enfraquecimento dos líderes de bancada e dos líderes partidários. Eu quero passar essa questão para o Tarcísio e você volta a ela, Tarcísio. Nós temos uma... Imagine se você sentado no Palácio do Planalto. Uma disfunção. Ao longo do tempo, a gente tem um Congresso ficando cada vez com mais poder e cada vez com menos responsabilidade. Então, o Brasil vai caminhando para um parlamentarismo sem ser um parlamentarismo. Então, esse reequilíbrio a gente precisa proporcionar. Nós já estamos nele, na sua opinião? Com certeza. Quando eu estava no Ministério, eu às vezes recebi as bancadas e elas diziam para mim, ministro, eu preciso da sua ajuda, preciso fazer essa obra. Eu digo, tudo bem, então vamos combinar aqui uma coisa, devolve o dinheiro para mim que eu faço essa obra para você. Porque vocês levaram o dinheiro todo e os ministérios ficaram sem dinheiro para fazer a política pública. Então, vamos combinar uma coisa, você quer fazer essa obra? É só você me entregar o dinheiro que eu faço essa obra para você. Eu consigo fazer, mas eu preciso do recurso. Agora, isso tem que ser pactuado. E existe uma disciplina no que diz respeito à atribuição de emenda, principalmente para aqueles projetos estruturantes que a gente precisa estabelecer. E isso, obviamente, se estabelece na base da negociação. Bom, eu convivi naquela casa por 24 anos, cinco mandados de deputado federal, um de senador da República. Na nossa época, né, Cátia, tinha um milhão de reais para comprar, dois tratorzinhos, era muito o que você tinha. Daí a pouco, você tem deputado federal que tem 150 milhões de senador, com 300 milhões de reais. Você vê ministro não tendo direito a definir nada. O discricionário depende de ligar para o relator, pedir, ó, pelo amor de Deus, me passa um dinheiro. Então, quer dizer, as pessoas têm que saber o que é presidente da República. Se o cidadão abre mão da prerrogativa de ser presidente da República, outro toma conta. Presidência da República é presidente da República. Se o sistema é presidencialista, o Congresso tem que entender os seus limites e as suas prerrogativas. Como é que você toma isso de volta? Então, se concorda, ele vai ser implantado. Então, você tem que ter pulso e credibilidade para implantar no seu país aquilo que é o sistema que a Constituição define. Se fosse parlamentarismo, tudo bem, mas não é. E, como tal, cabe ao presidente, que é quem apresenta o plano de governo à população, ele é que foi eleito, ele é que tem que prestar conta do plano de governo, está certo? E, sem dúvida nenhuma, ele é que tem que implantar as suas políticas. Agora, se você quiser, no âmbito fiscal ver um desastre, acompanha o que está acontecendo no Brasil e no atual governo. Aí, sim, é um verdadeiro desastre do ponto de vista fiscal. O maior déficit fiscal que nós já vimos na história do país, com mais de 230 bilhões de reais. Está certo? Quer dizer, um arcabouço fiscal que todo mundo viu que isso é uma piada. Ou seja, ele já foi revogado no primeiro ano. Já foi autorizado a gastar o quanto quiser. Sair de um teto fiscal e ir para um arcabouço fiscal, é, sem dúvida nenhuma, não sei se o Roberto Campos ainda está aqui, ele tem apanhado bastante, por esse motivo. Porque ele quer manter a inflação dentro daquilo que é o parâmetro de inflação, o governo quer ganhar na arrecadação em cima da inflação, que é um dos componentes mais importantes para ter um falso positivo de arrecadação, a inflação. Ele segura, o governo bate nele. Sem dúvida nenhuma. E que é a inflação, que é para exatamente poder arrecadar mais, não é com incentivo da atividade econômica no país, mas é incentivar a inflação para fazer uma falsa arrecadação. Então, acho que é um tema que nós temos que debater mesmo. E se nós, eu disse a vocês, se nós recebemos o Estado da maneira como está, hoje, está certo? Com tudo em dia, ainda tem um superávit em caixa de 12 bilhões de reais, isso significa que quando você tem uma gestão séria, respeita dinheiro público, você consegue corrigir e melhorar a vida dos cidadãos. Está certo? Está certo. Essa tese que bandido vai cuidar na área social, no meu Estado não tem isso, não. Bandido lá não se cria de maneira nenhuma e essa tese, ela é muito maléfica caso ela seja defendida no país. bandido tem que cumprir pena e está na penitenciária, lá o lugar dele. Você não é fazendo política, falsa política social, como que era empregar, não. Você se associa à descrição da política fiscal tal feita pelo Ronaldo Caiada agora e a descreveu como um desastre? A gente está vendo o que está acontecendo. E eu acho que é para todo mundo ficar de orelha em pé, porque se estabeleceu uma fórmula de reajuste do mínimo que está comendo a reforma da Previdência. Então, aquilo que a gente conquistou, a gente está perdendo e perdendo rápido. A gente vai ter, não faz o exercício que deveria fazer em termos de redução de despesa. Então, tentando equilibrar as contas por meio do aumento da receita e quando a gente quer aumentar a receita, a gente escolhe a via da tributação da renda. Ora, o capital é inteligente. Se a gente quer fazer tributação da renda, a gente tem que entender que essa renda vai embora. Ou seja, o dinheiro vai ser realocado, a gente vai ter erosão de base, porque toda vez que a gente parte para a tributação da renda, a gente vai ter erosão de base. Pela fórmula do arcabouço, a gente vai calcular a despesa de 25 em cima da receita de 24. Só que essa receita vai perder potência. Então, a gente vai começar a aumentar o fosso, aumentar o fosso, e isso vai prejudicar o país. Por quê? O próprio Banco Central, em algum momento, vai começar a ter dificuldade, porque não existe política monetária sem âncora fiscal. E aí, nós vamos travar crescimento. Significa que a gente vai perder a oportunidade, o bonde vai passar e nós vamos ficar para trás. Ora, quando o governo quiser, vamos crescer, vamos crescer, e vai precisar do fiscal, não vai ter o fiscal para responder. E essa é a situação que a gente está, a gente está preso a essa armadilha de baixo crescimento. É a situação que a gente está vivendo hoje. Muito obrigado. Caiado, quem é o maior líder político hoje no Brasil? Quem é? O maior líder político hoje no Brasil? Bom, eu que conheço política e já faço política há muitos anos. E sou apaixonado por política. me formei com médico, vivi minha vida operando, mas eu sempre estudei política. Adorei política. Eu adoro política. Está certo? Porque eu vejo tanta gente falar mal de política, está entendendo? Eu realmente, eu tento sempre convencer as pessoas em que existem bons parlamentares, existem bons governadores, prefeitos. Essa tentativa de querer denegrir a imagem é uma bobagem. Os países chegaram lá onde chegaram com grandes líderes, homens com a capacidade de poder mobilizar pessoas. Se você analisar hoje, está certo? Sem dúvida nenhuma, a maior liderança política que eu já assisti, está certo? Acompanhei desde menino na época de Juscelino Kubitschek, depois vi período de transição, também de Brizola, mas ninguém teve a capacidade de fazer como o Bolsonaro consegue e levar, mesmo depois de, sem ter o direito aos seus futuros mandatos, ser candidato neste momento e como ex-presidente da República, a fazer o que nós assistimos na Paulista. Fazer ontem, Copacabana, é onde chega. Isso é inédito. Isso eu nunca vi. Está certo na minha vida política que indiscutivelmente ele é a maior liderança que tem no país. Carcísio. Olha, concordo plenamente, é fácil. Ninguém tem o poder de mobilização de Jair Bolsonaro. Ninguém consegue gravar um vídeo, chamar as pessoas para ir para a Paulista e botar 700 mil pessoas na Paulista. Ninguém consegue fazer um vídeo e botar... E detalhe, ainda diz o seguinte, não levem cartazes. Você chega lá na hora e não tem um cartaz. Não tem nada. E o pessoal está lá. O pessoal é fiel. Ninguém consegue arrastar a multidão, ninguém tem tanto carisma, ninguém consegue mobilizar tantas pessoas, ninguém consegue estabelecer um movimento como Jair Bolsonaro conseguiu. Então, o cara que tem que ser estudado é um fenômeno e é o maior líder político brasileiro. Caiado, esse personagem político, Itarcísio, esse personagem político que vocês dois descreveram, hoje é inelegível. Enfrenta uma série de processos. O perigo que ele vai ser preso é alto, do ponto de vista das investigações que ele tem aqui responder a. Como é que fica, então? Bom, isso aí é uma tese que realmente eu não tenho essa profundeza jurídica para fazer essa pré-avaliação. Eu diria a você que isso aí vai depender das decisões do Poder Judiciário. Está certo? Isso eu acho que a nós, neste momento, principalmente a mim e o Tarcísio, o que nos preocupa é esse tema que nos chamaram aqui. Que é exatamente qual é a perspectiva as medidas que nós estamos vendo um país caminhar por um processo de total descontrole do ponto de vista fiscal. Um arcabouço que, pergunto, qual é o empresário que acredita mais no arcabouço? Tem alguém aqui que acredita no arcabouço? Que mudou de regra? Por que que não simplesmente fez algumas alterações no teto de gastos? Aquilo que o meu chatema implantou, por que não mudaram, então, algumas modificações pequenas no teto de gastos? Por que não realmente ver o Estado que está evoluindo bem poder ampliar a sua parte de gastos também de acordo com o seu crescimento e ali a sua estabilidade fiscal? É isso que nós estamos assistindo. Então, nós, como governadores, hoje, queremos saber como é que nós vamos continuar com a saúde, que é um gasto exorbitante para serem suportados pelo governo. Aqui, o meu colega teve o caixa aqui que deu conta de fazer a tabela paulista. mas a maioria dos Estados não tem. E como nós vamos fazer tudo isso? Como é que nós vamos avançar amanhã nesse processo da segurança pública, tudo sendo arcado por nós, pelos Estados? Onde é que está a parceria deste governo? Então, acho que um governo federal tem que entender que tem que governar com os governadores. Essa é que é a realidade. Eu sou muito assim. Como eu sou cirurgião, eu não fico na tese da hipótese. Eu sou daquele caso. Eu tenho que decidir sobre aquele caso específico. A preocupação minha hoje é como o país vai caminhar com essa total insegurança fiscal implantada no país de uma reforma tributária que eu falei muito, fui criticado por alguns. Daqui a uns dias vocês vão reconhecer que eu estava certo. Ninguém sabe qual é o tributo final desse IVA, nosso CBS, IBS, e que vai aumentar em muita carga tributária no país. Essa é uma grande verdade. E que nós precisamos de saber como é que os governadores vão viver que nós somos responsáveis pelos 220 milhões de brasileiros. Tarcísio, você veio de fora da política e teve uma carreira que a gente considera do ponto de vista do jornalismo profissional meteórica. Para o cargo que você foi eleito agora, em função do tempo que você permaneceu nessa praia da política. o Ronaldo Caiado já é mais veterano. Já tem um bocado de sabores e alegrias ao longo dessa caminhada. A minha pergunta a você é a seguinte. Nós temos um Estado hoje na política brasileira, um Estado de coisas na política brasileira, que não é só da polarização, é da calcificação. A ponto das pessoas brigarem na família, a ponto de hoje as pessoas começarem a considerar, peraí, eu vou me encontrar com alguém, mas ele é bolsonarista ou é lulista? Ele é isso ou é aquilo? Nós já tivemos um grau de divisão que, na minha opinião como repórter, é extraordinariamente perigoso e pernicioso. Como é que pular dessa bolha e abrir para o centro? Bom, eu acho que a acomodação vai acontecer. Eu acredito naquela teoria das melancias que estão no caminhão e o caminhão vai andando e as melancias vão se acomodando, é um pouco que vai acontecer. O pêndulo pende para um lado, pende para o outro e depois ele vai se acomodando. E um monte delas acabam esmagadas e não servem mais para nada. É, mas a gente não vai chegar lá não. Sabe por quê? O Brasil tem muita resiliência, o Brasil tem muita potência, o Brasil tem muita força, tanta força que resiste a esses governos ruins. Vai sobreviver ao que está acontecendo agora. Então, eu entendo o seguinte, eu acho que todo mundo percebeu, nós tivemos um movimento lá atrás e que vem com o Bolsonaro que, de repente, as pessoas deixam de ter vergonha de dizer, eu sou liberal sim, eu acredito na economia de mercado, eu acredito na liberdade econômica, eu acredito na livre iniciativa. nós tivemos problemas lá atrás, tivemos, foram problemas que não faziam preço na maioria das vezes, diferente dos problemas que nós temos hoje, que são problemas que fazem preço. E aí o Brasil vai perdendo oportunidade. Então, eu acredito que as coisas vão se acomodar, eu acho que a gente tem hoje uma centro-direita muito mais preparada, que aprendeu com os erros, capaz de direcionar o Brasil, apontar a direção correta e colocar o Brasil num caminho de prosperidade, num caminho de liberdade econômica, num caminho pró-iniciativa privada, num caminho que vai fazer política social com mais inteligência. Até porque, para você fazer política social, você tem que ter recurso. E para ter recurso, tem que ter apreço pelo fiscal. E eu acho que a gente vai chegar lá. Tarcísio, quando a gente olha hoje a briga política, Tarcísio, Bolsonaro vive de Lula e Lula vive de Bolsonaro. Ambos têm uma ênfase muito grande na polarização e na insistência dessa polarização. A minha pergunta a vocês dois, operadores políticos, é, como é que vocês pretendem sair de um desses lados e abrir para um centro no qual a gente tem uma parcela da população profundamente cansada disso? Caiado. A coisa, veja bem, eu vou insistir aqui e repetir de novo. Esse fato está sendo criado por quê? Você não acha que se o presidente resolvesse a se preocupar apenas com o país do ponto de vista de equilíbrio fiscal, de poder governar com os governadores, de poder fazer políticas de resultado? É isso que cabe. Você não tem que ficar no enfrentamento. Se você ganhou uma eleição, você tem que ir para a frente. Você não pode ficar batendo todo dia contra A e contra B. Você tem que ter um foco. Você quer o quê? Você foi eleito para governar ou para debater? Você tem que saber o que você quer na vida. Você quer ser presidente para quê? Eu quero ser presidente para governar. Então, você quer ser presidente para governar? Vamos fazer o governo funcionar, vamos fazer a educação ter resultado, vamos fazer aquilo que o Brasil precisa, uma educação de qualidade, investir em talento, tecnologia, na inovação, vamos dar apoio aos empresários para poderem acreditar no Brasil, vamos fazer o Brasil não ser competitivo com o empresário para ter que financiar toda a dívida dele lá no Banco Central para poder fazer o juro cada vez difícil para o empresário sobreviver. Vamos fazer com que tenha segurança pública, vamos assumir essa pauta da segurança pública. Como é que você pode imaginar? Ah, não, ali você não pode entrar. Mas vem cá, em que país eu estou? Não no Brasil, mas ali é do PCC. Não, ali é do Comando Vermelho, ali é da facção tal. O que é isso? O que é isso? Então, a pauta do presidente não pode ser de bate-boca para lá e para cá. A pauta do presidente é de fazer as coisas acontecerem. É por isso que, quando eu ganhei a eleição, eu tinha 10 deputados em 41. Eu tinha 14 prefeitos em 246. Eu chamei todo mundo e disse, olha, o problema não é meu, não, o problema são todos nós. Prefeito, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas. Botei todo mundo na mesa e disse, olha, todos nós temos que resolver. Eu consegui pagar a folha de pagamento com os poderes que abriram mão de parte do do décimo. Nunca existiu isso em Goiás. Mas no momento que você vê que o resultado é este, você sai dessa polarização. Essa polarização é um ciclo vicioso que só faz simplesmente tentar. Muitas vezes, é o seguinte, olha, eu não consigo fazer isso porque fizeram aquilo. Não adianta, você tem que parar com essa história, você tem que ir para frente, VAC. Você tem que governar para você atingir o seu objetivo. A hora que você atinge o objetivo, a população vai ficar ligada a falar, olha, realmente esse governo aqui está fazendo o que a população deseja. Ninguém quer briga, o cara quer resultado na vida dele, quer emprego, quer renda, quer melhoria, quer condições sociais melhores, quer saúde. Quer dizer, por que que, por exemplo, eu ganhei uma eleição em Goiânia, em reeleição, nunca um governador ganhou. Sabe qual era a pauta? A senhora que ia para o posto de ônibus dizia, nunca na vida eu fui para o ponto de ônibus sem ser assaltado, sem bater em mim e tudo mais. Posso levar meu neto na praça, posso sair o fim de semana, que ninguém rouba a minha casa. Essa foi a pauta. Veja bem, segurança pública, ganhei uma eleição na capital com uma margem ampla de voto. Eu tenho certeza. Então, esse é o resultado. Enquanto ficar esse para lá e para cá, não adianta, o Brasil fica aí caudatário de Vietnã, Camboja, daqui a um dia nós estamos perdendo não sei para quem mais. Daqui a um dia... Aqui em perto nós estamos perdendo já. Eu tenho certeza que você deu esse conselho ao Bolsonaro lá atrás, eu não sei se ele ouviu. Tarcísio, como é que você sai da bolha? Gente, vai sair, observe, o Caiado falou uma coisa interessante e é uma coisa que eu queria falar. Como sair dessa polarização que é exacerbada e deletéria? Vocês estão colocando a pergunta, mas eu acho que não é uma responsabilidade simplesmente dessas duas maiores personalidades políticas que estão aí hoje em atividade. Essa responsabilidade é de todos. A gente não vai ter polarização se a gente não quiser que tenha polarização e se a gente começar a olhar um objetivo, começar a olhar realmente quais são os principais problemas. essa responsabilidade é do judiciário, essa responsabilidade é do parlamento, essa responsabilidade é da mídia. Você fala judiciário, você está pensando no STF? Sem dúvida nenhuma, porque a cabeça do judiciário é o STF. Então, todo mundo tem que começar a fazer gestos, todo mundo tem que começar a descomprimir. Mas em que medida na sua visão o STF está ajudando a polarização? A gente tem que ter uma porta de saída. Para o quê? A gente tem que ter uma porta de saída. Para a polarização ou para o que o STF faz? Não, a gente não pode mais conviver com a pressão que existe. Está na hora de começar a descomprimir, está na hora de começar a ser razoável, está na hora de começar a... A pressão que você diz é a pressão que vem do STF. Também, também. Se todo mundo não fizer a sua parte, a gente não vai sair da polarização. Se a polarização é deletéria e a gente concorda com isso, se a população é exacerbada e a gente concorda com isso, todo mundo vai ter que contribuir para isso. A imprensa vai ter que contribuir, o STF vai ter que contribuir, o Congresso vai ter que contribuir porque a gente vai ter que começar a se perguntar o seguinte, o que a gente quer como sociedade? E o Brasil vai ser o que a gente quiser ser. Até porque crescimento é uma questão de atitude. E se a gente quiser ter atitude de crescimento, a gente vai ter, a gente vai conseguir e a gente vai superar essas mazelas. Que distância a gente está de um entendimento geral desse tipo, como o Tarcísio disse, Caiado? Eu vou dizer a você o seguinte, eu acho que a gente precisa de estudar muito, ler muito. Eu, era menino ainda, convivia com o Juscelino Kubitschek. Então, naquela época quando o Juscelino foi eleito, era o maior acirramento do Brasil PSD, UDN naquela época. E aí o Juscelino foi eleito, aí resolveram derrubar o Juscelino Kubitschek. Jacaré Acanga, também Aragarças, aí fizeram a Revolução, a Aeronáutica resolveu derrubar o Juscelino Kubitschek. Bom, contornou-se o problema, o Juscelino Kubitschek, olha, vamos pacificar tudo, calma, eu não quero briga, vamos deixar tudo em paz, deixa eu trabalhar. E foi esse homem que deu a conta de fazer esse desenvolvimento todo, aparecer o Centro-Oeste, o Norte do país. então ninguém governa brigando, ninguém governa nesse clima de acirramento. Está certo? O presidente hoje tem que governar com o espírito que Juscelino Kubitschek teve, está certo? De poder cada vez mais se preocupar com matérias que são relevantes. Onde é que está a nossa reforma administrativa? Onde é que está o nosso equilíbrio fiscal? Onde é que está a situação nossa de uma reforma tributária que nós perdemos aí o bônus demográfico e 54% da população se envelheceu nesses últimos 12 anos? Onde é que nós vamos parar? Então, sinceramente, Vaca, eu acho que se a continuar esse nível de debate, o penalizado vai ser a população brasileira. Você não tem a dúvida. Se continuar fomentando isso e levar isso para mais dois anos, aí, meu amigo, eu não sei o que é que vão criar para tentar ganhar uma eleição no país. Aí é perigoso. É perigoso por quê? Porque os gastos sem limites, a situação amanhã de achar que podem interferir num processo eleitoral, coaptando as pessoas, principalmente as mais vulneráveis, isso aí desestabiliza o crescimento de um país. Eu acho que mais do que importante é o equilíbrio para se governar. É o equilíbrio para você poder mostrar para a população que tem solução e o Brasil é o país com o maior potencial. Mas isso eternamente é dito, mas, infelizmente, tem alguns soluços de momentos de melhoria, mas um quadro muito incipiente aí no prognóstico. Tarcísio, você está vendo o tempo como eu, não é decisão arbitrária a mim, eu preciso que você seja breve nessa resposta. Que distâncias temos um entendimento desse tipo como vocês dois descreveram? Acho que a gente está cada dia mais próximo por uma razão, a população está cada vez mais do saco cheio, ninguém aguenta mais. E eu acho que a população vai dar o tom. E tenho certeza que a gente vai chegar no entendimento porque chega uma hora que a corda estica tanto que ela arrebenta. Então, eu tenho certeza que tem muita gente incomodada com o que está acontecendo em várias esferas. E se a gente não entender o que a gente quer com a sociedade e não apontar o caminho, a gente não vai crescer, a gente não vai prosperar e nós vamos continuar perdendo oportunidade. O Brasil não pode ser o eterno país do futuro. Para quem gosta do Brasil, para quem acredita no Brasil, tem um caminho, a gente sabe qual é o caminho, a gente sabe fazer, corta gasto daqui, faz reforma de administrativa, privatiza, concede, acredita na iniciativa privada, vamos fazer com que a lei da liberdade econômica floresça, seja uma realidade, vamos ter apreço pelo marco do saneamento e vamos embora, vamos caminhar porque o Brasil tem muito potencial, vai ser lido da transição energética, tem mercados emergentes que a gente pode explorar, a gente pode crescer juntos, é só querer fazer. E eu tenho certeza que a população vai dar o tom. Ronaldo Caiado, Tarcísio de Freitas, meu muito obrigado. Obrigado.